Das fazendas e das ferrovias Minha terra, minha vida, o meu corpo é de louvor Cada palmo desse chão foi Deus que abençoou Não tô roxo, meu orgulho, meu coração é teu És o filho tão amado, o menino que cresceu És a fonte de água milagrosa que nos enche de paz, eterna gratidão Os feitos do passado sempre estão registrados em nossos corações E a noite chegando, o vento a descer As estrelas brilhando e a luz a crescer Ilumina o caminho que devo lhe dar Nesta terra de sonhos eu vou alcançar Minha terra, minha vida, o meu campo é de louvor Cada palmo desse chão foi Deus que abençoou Bel forroxo, meu orgulho, meu coração é teu És o filho tão amado, o menino que cresceu Bel forroxo, meu orgulho, meu coração é teu És o filho tão amado, o menino que cresceu O meu objetivo é que Jesus fuckinforce Ai, minha terra, minha terra Ai, minha terra, ai ansia é gotta Ai, minha terra, minha terra O meu objetivo é que Jesus� désicionar Em relação a sua vida O meu objetivo é que Jesus